Fala, pessoal! Vamos começar mais uma aula nesta quarta-feira e nós vamos estudar mais um pouquinho de matemática, tá bom? Vocês vão ver que a tia vai pular a página 42 e a página 43 de matemática. Porque eu e a tia Marcele, a outra professora do segundo ano, nós estávamos, conversamos e percebemos que seria um conteúdo bem complexo, bem difícil para ser feito em casa. Porque ele pede uma proposta para fazer junto com o professor, junto com os amigos, para a professora ir fazendo e explicando com vocês. Então, nós não vamos fazer essas duas páginas agora. Porém, a próxima página vai repetir esse conteúdo, então não será um conteúdo perdido, tá bom? A gente vai ver tudo que está falando agora aqui, nessa aulinha, tá? Só que de uma forma mais simples. Então, vamos lá na página 44. Nosso assunto que a gente estava falando era sobre sólidos geométricos e figuras planas. Vocês lembram? Então, eu vou dar um exemplo. Figura plana é quando eu vejo só uma parte dessa figura, como é o caso do quadrado. Já no sólido geométrico, eu vou ver todas as partes, tá? Talvez não em um desenho, mas se eu pegar um sólido na mão, eu consigo ver todas as partes. Então, a minha figura plana é o meu quadrado e o meu sólido geométrico seria o meu cubo, ok? Agora, vamos lá. A minha figura plana seria um círculo e o sólido geométrico seria uma bola, uma esfera, onde eu conseguiria ver todas as partes, ok? Então, vamos abrir lá na página 44 de matemática, que a tia vai explicar um pouquinho mais sobre essa partezinha aqui para vocês, tá bom? Vamos observar aqui, ó. Quando eu tenho o sólido geométrico cubo, significa que as minhas figuras planas desse sólido são todas assim, ó, todas quadrados. Ele é formado por vários quadrados. Já o paralelepípedo, percebam que tenho, ó, aqui o retângulo, tá vendo que é maiorzinho, ó, o retângulo, outras partes iguais e só as duas pontinhas que são um quadradinho, que é o que aparece aqui, ó. Eu tenho quatro partes de retângulo e as duas pontinhas que formam um quadradinho. Já a minha pirâmide, gente, eu tenho essas partes aqui que elas são em formato de triângulo. Só a parte de baixo da minha pirâmide, que parece um quadradinho, é a base da minha pirâmide, ó. Então, ela é formada por vários triângulos e a base dela, que é um quadradinho, ok? O cilindro, ele já tem uma forma arredondada. Lembra que nós vimos que os sólidos geométricos possuem faces planas, tipo o paralelepípedo, que é reta, e faces arredondadas? O cilindro, ele possui uma face arredondada, tá? Então, ó, ele é todo arredondado assim e nas duas beiradinhas ele tem o círculo, como a gente está vendo aqui, tá? O cone é a mesma coisa. Ele em cima, ele não é bem um triângulo, porque ele tem o formato arredondado, tá? É o formato de um cone e embaixo tem um círculo. A base dele é o círculo igual é aqui. Então, na verdade, o quadrado, ele tem seis faces e todas elas são quadradas. O paralelepípedo, ele também tem seis faces, mas quatro são retangulares e duas são quadradinhas. A pirâmide, ela tem cinco faces, mas quatro faces dessa pirâmide é triangular e uma face é quadrada. O cilindro, ele só tem duas faces, porque o resto dele, na verdade, é uma face arredondada. Então, ele tem essa face arredondada e outras duas faces aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma face arredondada. Não dá para desenhar exatamente aqui, ela não vira uma figura plana, tá? Se ela é arredondada, eu não consigo tornar ela aqui uma figura plana, só mesmo o círculo. O cone também, ó. Ele tem o círculo de base e uma face arredondada. Não dá para desenhar essa face arredondada direitinho aqui, tá? Bom, agora que a gente vinha um pouquinho sobre as faces, né, quadradas, faces arredondadas, percebemos que um cubo, ali, na verdade, são seis partes planas, né? Vimos que a pirâmide, ela são quatro, quatro triângulos e uma base embaixo quadrada, ok? Vamos fazer aqui a número um. Ó, Olhando de cima estes objetos, qual é a figura plana que você vê em cada um? Se você olha aqui de cima, qual é a figura plana que você vê aqui? Você vê um retângulo aqui, um círculo, um quadrado ou um triângulo? E aqui, que figura plana é essa? É um círculo, é um quadrado, é um triângulo? Nessa caixa de gelatina, que figura plana é essa, ó? Nesse dado, que figura plana é essa, ok? Vocês vão responder essas questões aí. Em seguida, vamos para a número dois, tá? Carlos e seu amigo estão brincando com bolinhas de gude. Letra A. Qual é a forma geométrica da bolinha de gude? A bolinha de gude, ó, ela é o quê? Ela é circular, ela é triangular, ela é quadrada, ok? E qual é a forma geométrica plana desenhada no chão? Essa desenhada aqui. Ela é um quadrado, ela é um retângulo, o que ela é, ok? E aqui embaixo agora, nós vamos ter um recorte-cole bem divertido, olha só. Recorte as figuras planas da página 21 do material de apoio. Então, vocês vão lá na página 21 do material de apoio. Deixa eu baixar aqui. Essa daqui. E vocês vão recortar essas figuras. É muito importante que vocês recortem bem certinho, tá? Então, presta bastante atenção, ó, para recortar direitinho. Depois que recortar, vocês vão encontrar um jeito de completar esse retângulo aqui com essas figuras. Vão pegar essas figuras coloridas e vão completar toda a área desse retângulo. Mas, atenção, pode ser que sobre imagens, tá? Não significa que tem que colocar todas elas ali, não. Vocês vão escolher quais as imagens que vão completar o retângulo. Então, pode ser que sobre imagem. E aí, vão responder lá na página 46 o seguinte, ó. Quantos quadrados você usou para completar aquele retângulo da página 45? Quantos quadrados você usou? Quantos retângulos? Quantos retângulos você usou? Sobraram... Quantos triângulos também na letra C? Vai botar lá. Sobraram figuras do material de apoio? Quais, tá? Se vocês não usarem todas, vocês vão botar lá quais figuras que sobraram. Ok? E, por último, a número 2 vai estar escrita assim. Recorte de jornais, folders e revistas, ou seja, jornais, papeizinhos de propaganda, o que for, revista. Figuras em que aparecem retângulos, quadrados, triângulos e círculos. Ou seja, vocês vão recortar formas geométricas, figuras planas que vocês encontrarem. Ok? Depois disso, vocês vão lá no material de apoio, de novo, na página 22. Não precisa destacar, tá, gente? O que vai acontecer? Vocês vão colar aqui, ó, essas figuras que vocês acharam. Tá? Vão colocar aqui essas figuras que vocês acharam. E vão contornar ela com giz de cera. Se não tiver giz de cera, pode ser lápis de cor. Tá bom? Vão contornar. Quem tiver giz de cera, pode colocar a figura e passar o giz assim por cima, ou lápis. Que aí vocês não precisam colar. Bota a figura aqui, bota o quadrado, passa o giz assim, ó. Quando vocês tirarem, o formatinho vai ficar aqui no papel. Mas se não conseguir, se não tiver giz, pode colocar, colar a imagem aqui e contornar para ver o formato aparecendo. Tá bom? Feito. Vocês vão mostrar para a tia essa atividade, tá? Então façam, tira a foto, me manda para eu poder ver que vocês fizeram as atividades propostas. Ok? E esse desafio aqui, gente, ele é mais uma brincadeira mesmo que vocês podem fazer aí, tá? Tentar descobrir quantos tijolinhos que estão faltando para completar esse muro todo aqui. Mas isso a tia não vai cobrar como uma atividade. É mais uma brincadeira para deixar o nosso momento de atividade mais divertido ainda, tá bom? Então, meus amores, por hoje vai ser isso. Qualquer dúvida, a tia Átila está no WhatsApp, tá? Se eu não responder imediatamente, logo que puder eu vou responder. Qualquer dúvida, é só me chamar lá, tá bom? E não esqueçam de fazer e registrar o que vocês estão fazendo. Podem também tirar a fotinha, colocar lá no Instagram, marcar a escola, pode marcar a tia Átila também, se quiser. Ok? Beijinho no coração de vocês. Até amanhã, que a gente vai ter a nossa aulinha online, tá? Amanhã, 3 horas, eu espero vocês. Beijinhos. Tchau. Tchau.